Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança É o bicho! Murilo Azevedo! Terror de São Paulo, não tem jeito Eu já casei, já namorei Quantas decepções na minha vida eu passei Tô tranquilão, tá bem maneiro Tô adorando essa vida de solteiro Várias novinha, várias balada Ai como tá bom viver na cachorrada Agora que eu tô livre Vem a bandida, vem a nifeta Vem que eu tô fazendo coleção de buceta Vem a bandida, vem a nifeta Vem que eu tô fazendo coleção de buceta Eu já casei, já namorei Quantas decepções na minha vida eu passei Tô tranquilão, tá bem maneiro Tô adorando essa vida de solteiro Várias novinha, várias balada Ai como tá bom viver na cachorrada Agora que eu tô livre Vem a bandida, vem a nifeta Vem que eu tô fazendo coleção de buceta Vem a bandida, vem a nifeta Vem que eu tô fazendo coleção de buceta Vem a bandida, vem a nifeta Vem que eu tô fazendo coleção de buceta Vem a bandida, vem a nifeta Vem que eu tô fazendo coleção de buceta DJ Wilton, pesada Acessa já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original